Configurando parâmetros na Central Wave Connect através do dispositivo Setup. Para conectar o Garen Setup na Central Wave Connect, é necessário o dispositivo Setup e o cabo extensor. Conecte o Setup ao cabo extensor. Após conectar o Garen Setup ao extensor, conecte o extensor à Central Wave Connect. Lembrando que o fio vermelho é na posição mais da conexão Setup na Central Wave. Com o app G-Smart 4.0 da Garen já baixado no seu smartphone e a sua conta já configurada, vamos fazer o passo a passo para a instalação do nosso dispositivo Garen Setup. Clique no ícone do seu aplicativo G-Smart 4.0. Clique no botão Mais na barra superior do seu smartphone. Adicionar dispositivos. O dispositivo foi encontrado. Adicionar. Automatizador Garen. Botão Mais. Nesse momento, é necessário colocar a senha da rede Wi-Fi no seu aplicativo. Próximo. O aplicativo iniciará a comunicação com o dispositivo Garen Setup. Pronto. Está concluído. Toque no botão concluído no canto superior do seu smartphone. Pronto. Agora o Garen Setup está conectado ao seu smartphone. E na tela principal, mostrará o modelo da central que está conectado. Central Wave Connect. Na função Cliente, o seu dispositivo Garen Setup será um comando para abertura e fechamento do seu portão através do seu smartphone com o comando de botoeira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho